Uma noiva se aproximava da própria festa de casamento, o noivo lá de baixo, olhando e esperando que ela vinha de helicóptero. E tá aí a sequência, o helicóptero se aproximando, ele surge ali entre as árvores e vai, enquanto os convidados estão aguardando. A informação que eu recebi agora, Carla Ramil vai poder esclarecer pra mim, mas a informação que eu recebo é que havia uma criança dentro desse helicóptero, junto com a noiva, seria ali a dama de honra ou um menino, a gente não tem a confirmação do sexo dessa criança, se aproxima ali junto com a noiva, o piloto tem algum problema, parece que ele bateu, dá pra ver ali o momento da batida assim, Simão. A gente busca esse momento justamente na hora que ele se aproxima daquela estrutura de concreto, não é a estrutura do próprio helicóptero, é o rotor traseiro que bate ali, dá pra ver, sai ali uma fumacinha no momento do contato do helicóptero, junto com o concreto. A Carla Ramil tem informação sobre o estado de saúde desses feridos, Carla. É isso mesmo, Lucas, a polícia de Vinhedo informou pra gente que a noiva não ficou ferida na queda do helicóptero, o piloto teve o braço queimado e a criança, que não sabemos ainda a idade nem o sexo, a criança saiu apenas com o nariz sangrando, então todos foram atendidos e o piloto está no hospital, né, que teve o ferimento mais grave, Lucas. O Michael Mendes também tá em contato com a polícia lá de Vinhedo, tem informações, aparentemente o helicóptero bateu ali numa estrutura de concreto, não é mesmo, Michael? É isso mesmo, Lucas, foi uma estrutura de concreto, segundo a polícia já constatou que esse piloto, ele perdeu o controle dessa aeronave e acabou se chocando contra essa estrutura, onde acontecia esse casamento e por muita sorte houve feridos e não houve mortos. A gente continua acompanhando esse caso de Vinhedo, foi nesta tarde uma noiva chegando, o noivo lá embaixo olhando, de repente o helicóptero cai, a noiva não teve ferimentos, essa criança que tava junto com ela, a daminha de honra, teve o nariz, ficou com o nariz sangrando ali, o piloto teve queimaduras no braço, por muita sorte ninguém morreu nesta situação, neste acidente aí em Vinhedo. A gente já volta com informações sobre essa imagem mais impressionante do dia, foi esse helicóptero que caiu no meio de uma festa de casamento, a noiva tava se aproximando, fazendo uma surpresa pros convidados, quando o helicóptero, aí a imagem registrada por alguém que tava do lado de fora, aí o helicóptero vai se aproximando, ele tá bem baixo, é claro, porque a ideia é que ele vá pousar ali no meio da festa, num gramado, uma festa pomposa, tem ali um castelo que vai receber a grande estrela da noite, que é essa noiva. Essa é a nova imagem, o helicóptero tá descendo, se aproximando do solo, estão aí os convidados observando, de repente começa a girar e cai. Olha, impressionante a imagem, agora a gente teve a informação que o fotógrafo também estava dentro do helicóptero, então tinha ali o helicóptero, tinha também uma criança, a noiva e o piloto. A Carla Ramil tem uma informação que me passaram aqui, eu fiquei impressionado, quando eu vi essa imagem eu pensei que tinha morrido gente, fiquei feliz com o fato de que essas pessoas ficaram feridas e ficaram bem, mas ela casou, houve casamento, Carla Ramil? Olha Lucas, apesar do susto, essa noiva casou sim, viu? Já estão circulando aí nas redes sociais as fotos da noiva e do noivo, eles já se casaram, então apesar desse susto, o fim foi o que eles gostariam mesmo, que é se casar. E o caso lembra muito aquele que ocorreu em 2016, né Lucas? Quando uma outra noiva também chegava para casar em São Lourenço da Serra, estava ela, o irmão, a fotógrafa e também o piloto, mas nesse caso, infelizmente, todos eles morreram, né? Naquele caso, uma tragédia, nesse caso agora, impressionante o fato de que todo mundo ficou bem, a noiva casou, parabéns aos noivos, uma excelente vida para eles, depois de um susto tão grande no casamento. Obrigado.